Irmã Nelly, o ano de 2020 está afindando. Foi um ano de muitas provações e desafios, mas também tivemos muitos momentos para parar e refletir. Nós queremos terminar 2020 com um outro sentimento. Irmã Jayane, mas um novo ano está chegando. É um novo tempo de esperança. A você, a nossa gratidão, porque nos acompanhou durante todo este ano das transmissões online direto aqui do Santuário de Atibaia. E agora nós convidamos você para trilhar um novo caminho neste Advento rumo a Belém. Mesmo que este ano tenha sido marcado com experiências tão desafiantes, o que deve perpassar o nosso coração é um sentimento de gratidão. O que você tem para agradecer a Deus? E para te ajudar a agradecer a Deus e a nossa mãe e rainha de Schoenstatt, temos uma nova iniciativa. A estrela da gratidão. Você poderá adquirir essa estrela, enviar o seu nome, da sua família, e nós a levaremos no santuário. Mas, Irmã Jayane, como pode ser adquirida essa estrela da gratidão? É muito fácil. É só fazer o pedido através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela. É uma forma muito concreta de você estar presente neste Natal no Santuário de Atibaia. Então, ajude-nos a divulgar a estrela da gratidão. A estrela da gratidão.